E aí pessoal, e as especulações seguem caminhando para o lado do Grêmio, agora envolvendo um dos seus jovens talentos, um jogador que deve ganhar muita força nesse momento e que de fato precisa ter o controle rapidamente para que o Grêmio não perca esse jogador, ou pelo menos não perca por um valor baixo. E é sobre isso que nós vamos falar agora, César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, não deixe de seguir o canal, baixe a mãozinha ali e aperte aquele botão. Vamos lá, gente, seguinte, o Diego Rosa, tá? O Diego Rosa já começa a receber sondagens, foi um dos grandes jogadores da seleção sub-17, fez uma grande taça São Paulo, está junto ao grupo principal nesse reinício de trabalho e já reserva algum interesse de clubes italianos. E o que nós podemos falar sobre isso neste momento? Em uma parceria de um clube menor da Itália, junto com a Juventus de Turim, ele teria, através de um grupo de empresários, uma sondagem na casa de 4 a 5 milhões de euros. Essa é mais ou menos a ideia. E o que nós podemos falar sobre isso nesse momento? É que é um jogador que tem muito interesse no Grêmio, o Grêmio gosta demais dele. Para muitos dentro do Grêmio é o grande nome, é o grande nome, o nome que vai explodir nos próximos anos, sobretudo, talvez já ainda nesse ano, mas sobretudo no ano que vem. Ele realmente é visto como um dos volantes com maior capacidade para estourar. Jogador de porte, nós já falamos muito sobre ele em muitos espaços aqui, muitos vídeos. É um jogador que tem essa característica de jogo moderna, joga de área a área, bate muito bem na bola. Talvez seja uma das grandes estrelas dessa nova geração. Com certeza, e eu não estou falando da nova geração do Grêmio, eu falo da geração do futebol brasileiro. É um jogador que realmente encanta em todos os seus espaços. A gente comentou num vídeo, e é só a gente buscar um pouco atrás aí, a gente comentou num vídeo, por exemplo, o lado profissional dele. O jogador focado, sabendo das suas necessidades, do que precisa aprender, atento aos trabalhos, tem tudo para explodir. E agora começa também a receber essa sondagem. O que acontece de maneira prática? O jogador que tem contrato até o final do ano que vem, e que o Grêmio já procura para uma renovação de contrato, e naturalmente um aumento da multa. Porque 4, 5 milhões de euros o Grêmio nem recebe. Não percam tempo ligando para a Arena para oferecer 4 milhões. Não façam isso. Porque nós vamos perder tempo, o Grêmio vai perder tempo, e a gente ainda vai ter que vir aqui no vídeo para debochar de quem faz isso. Então, não vai vender. Por quê? Porque é uma das principais estrelas, não vai. Então, essa é a clareza das coisas. Naturalmente, os grandes europeus, e a Juventus é uma delas, não vai colocar proposta direto, porque o Grêmio não vai nem ler. Então, começa através ou de grupos de empresários, ou de clubes menores, a começar a sondar. O que acontece, e isso é verdade, é que jogadores que têm a visibilidade em questões envolvendo, sobretudo, seleções de base, eles recebem maior número de visibilidade, eles têm uma visibilidade muito mais forte, e isso gera esse tipo de negócio e esse tipo de discussão. E é o caso dele. Ele tem essa característica, ele conseguiu essa visibilidade. E aí a gente vai começar a receber essas informações de uma maneira mais importante. Essa é uma questão que, de fato, vai tomar a rotina do Grêmio. O Grêmio precisa, obrigatoriamente, neste período, sobretudo até outubro, talvez dezembro, renovar o contrato dele. Renovar, ampliando esse contrato. A ideia do Grêmio é até 2024, para, a partir daí, ter total segurança para que ele possa criar. Lembrando que o presidente Romildo tem como característica, dentro desse processo, de sempre buscar o resultado esportivo desse atleta, não só o resultado financeiro, mesmo sabendo que, nesse momento, o resultado financeiro é importante, o Grêmio precisa, naturalmente, desse dinheiro, só que não vai ser com esse jogador. Tem vários na frente dele. Então, essa é a informação. O jogador começa a receber sondagens, mesmo antes de se apresentar ao grupo principal, O que é, claramente, uma situação nova, mas uma situação que todos conhecem já, porque sabem do talento dele. Diego Rosa, o novo talento do Grêmio, já começa a gerar essa expectativa na Europa e nos grandes mercados. O que é bom para o Grêmio, mais uma vez, porque mostra a excelência do trabalho que é desenvolvido na Arena Tricolor. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube, hoje para falar desse interesse por Diego Rosa. Não deixe de seguir o canal.